Fui chapado no jet, fui no pinhal com o moleque Depois de um amé alta, uísca marola e a gente virou Cerveja no meu gargalo, eu já meio calibrado Quando cheguei no barraco resolvi mais um caso que a gente deixou Eu tava deitado, meu parceiro me chamou Levanta pólo que as mina ligou, grave tá no talo E o frizz já topou, só falta tu e eu disse demorou Porque eu tô de ressaca, mas se tem bailão eu tô Tô de cabeça pra merçoca, eu tô de ressaca Mas no frevo hoje eu vou Elas grita porque eu tô, que tô Eu tô de ressaca, mas se tem bailão eu tô Tô de cabeça pra merçoca, eu tô de ressaca Mas no frevo hoje eu vou Já elas grita porque eu tô, que tô Tô de cabeça pra merçoca, eu tô Tô chapado no jet, fui no pinhal com o moleque Depois de um amé alta, uísca marola e a gente virou Cerveja no meu gargalo, eu já meio calibrado Quando cheguei no barraco, resolvi mais um caso que a gente deixou Eu tava deitado, meu parceiro me chamou Levanta pólo que as mina ligou, grave tá no talo E o frizz já topou, só falta tu e eu disse demorou Porque eu tô de ressaca, mas se tem bailão eu tô Tô de cabeça pra merçoca, eu tô de ressaca Mas no frevo hoje eu vou Elas grita porque eu tô, que tô Eu tô de ressaca, mas se tem bailão eu tô Tô de cabeça pra merçoca, eu tô de ressaca Mas no frevo hoje eu vou Elas grita porque eu tô, que tô Oi, 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 oi